Olá, este é o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Nós estamos conversando com o economista Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e estamos discutindo as ações da empresa Fibria, a maior produtora de celulose do país e uma das maiores do mundo. Pedro Paulo, de novo agradecendo a sua presença aqui, vamos continuar nossa conversa sobre Fibria, que nós começamos no bloco anterior desse programa, você estava discorrendo sobre como a Fibria é uma empresa extremamente competente na gestão de custos, ela tem custos baixos e uma produção integrada. Agora, fala um pouquinho mais dessa estruturação da Fibria e como é que a Fibria se insere no mercado. Ela tem uma integração que é importante, ela cuida desde da reprodução das mudas de eucalipto, planta essas mudas, administra e faz a gestão das florestas gigantescas de eucalipto, colhe isso daí, leva para a fábrica, ela domina a fábrica, o ciclo de produção, fábricas super modernas, coloca isso já preparado nos caminhões e embarca para exportá-la. Todo esse, lá fora, cada parte disso daí é fracionada. Então, a empresa que está no mercado não consegue se apropriar de toda a margem embutida nesse processo industrial. Ela consegue, ela consegue com economias gigantescas de escala, porque tem uma área plantada gigantesca no país e tem fábricas muito poderosas para processar tudo isso que ela tem. Então, os ganhos são elevados. E a estruturação da Fibria, a gente vê que a Fibria, ela está localizada em uma região que pega todo o sudeste e um pedacinho aí do nordeste, indo para a Bahia e também do centro-oeste. Essa região, ela é propícia ao eucalipto? Como é que é? Tudo muito. Então, o eucalipto precisa de duas coisas, água e sol. Essas regiões aqui todas têm muito sol e muita água, Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e a Bahia, sobretudo o sul da Bahia. Uma região que tem sol o ano inteiro, tem muita chuva. Então, aquilo que eu havia colocado no programa anterior é um terço do tempo que demora nessa região para crescer uma árvore e para ficar pronta para ser produzida. Então, aqui ela tem todas as florestas de eucalipto, estão localizadas aí. Ela tem plantas industriais muito grandes, tem três lagoas, tem duas unidades de produção gigantescas que ficam aqui, no Mato Grosso do Sul. Tem Jacareí, uma unidade industrial super importante. Tem a antiga Aracruz, que foi uma das maiores... Desculpe, eu... Tudo bem, tudo bem. Podemos continuar aí. Vamos falar dessas unidades mesmo. Então, em Três Lagoas, é um projeto relativamente novo. Ela está produzindo 3 milhões e 200 mil toneladas por ano de celulose. Depois tem Jacareí, aqui do lado de São Paulo, 1 milhão e 100 mil toneladas. Tem a Aracruz, que é um dos primeiros projetos... De celulose, né? Adquiridos pela Votorantim, no auge da crise. E foi feito, no final, dos governos militares. E é uma empresa gigantesca, com 2 milhões e 300 mil toneladas por ano. E, por fim, a Veracel, no sul da Bahia, que produz 560 mil toneladas. Esse conjunto de plantas industriais associadas a regiões inteiras de floresta manejada, de eucalipto, que produz a matéria-prima para ser processada nessas indústrias, acaba produzindo um efeito muito positivo. E depois nós temos ali... A gente tem três portos que ela controla, que despacham os resultados desse processo industrial para o exterior e acabam produzindo. Isso que a gente falou. O domínio do ciclo completo da produção de celulose, com resultados, na margem, muito positivos para a empresa. A gente vê, por essa apresentação, por esses números, que é uma empresa, de fato, muito bem estruturada. É uma empresa muito eficiente no que ela faz. Agora, para o investidor, olhando do ponto de vista da ação, a empresa é boa? A ação é boa? Sim, não? Por quê? A ação tem um comportamento historicamente positivo. A governança dela teve um reforço muito grande após a crise. A Votorantim era a controladora, ela assumiu agora junto com o BNDES. Agora não, na época da crise, junto com o BNDES. E tem adotado uma prática de governança corporativa muito positiva, do ponto de vista do acionista. Ele percebe tudo o que está acontecendo, os planos de investimento são absolutamente claros. E o projeto de negócio da empresa é muito engajado nas tendências globais de crescimento. Então, é um papel que tem uma perspectiva de crescimento de médio e longo prazo muito grande. Isso é o que nós vamos discutir no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Este foi o Dinheiro em Ação, diretamente dos estúdios da B3, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você. Eu conversei com o Pedro Paulo Silveira, economista e chefe da Nova Futura Investimentos, e estamos falando sobre as ações da Fibria. No próximo programa, nós vamos discutir se a ação da Fibria é ou não um bom negócio. Até lá. Fibria. 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 Fibria.